Ave Maria, rapaziada, a visão que nós temos da quebrada, hein? Estamos aqui na laje do Pedro. Olha a visão que nós temos, rapaziada, da laje. Ó. Ave Maria. Que visão, hein? Aqui tem a torre de sinal, ó. Ó. Ave Maria, já tem o peixão lá no alto, ó. Ih, hoje vai ter ela, hein? Cadê o Pedrinho, Pedrinho? Cadê o Pedrinho? Ave Maria. E aí, meu mano, de boa? Ficou, olha aí. Rapaziada, a visão que nós temos, basicinha da quebrada, hein? Boa pra nós, rapaziada, boa pra nós. É aqui do lado, é na onde nós gravamos os pipa. Ó o relinho, ó o relinho. Ave Maria. Olha quem tá aqui. Saulo. E aí, meu mano, de boa? Qual que é boa pra hoje? É, saiu um peixe. Tipo, o peixão aqui, eu tô muito tentando gustar, mas... Aí eu lembrei que a cerca é elétrica, e a gente não consegue pular lá embaixo. Peixão? Aqui. Cadê? Calma aí. Ave Maria. Ave Maria, rapaziada. Ó, cachorro, sai daqui. Ave Maria, rapaziada. Ó o peixão que tá ali. Faz tempo que tá aqui, mano. Você sabe? Caiu hoje. Caraca, rapaziada. Olha a sorte que nós deu. Ô, será que dá pra pegar e jogar um réuzinho daqui? Não, tipo, a gente pode tentar pular pelo aquele portão, mas... Tipo, porque a cerca, ela é um pouquinho mais profunda do portão, aí dá pra tentar, mas se a gente... Olha lá, rapaziada. É, porque aqui é protegido, tá ligado? Aqui tem uma torre. É, torre de sinal. Vamos lá tentar pegar a carretilha com réu, rapaziada. Vamos tentar resgatar esse peixão, hein? Ô, nós não ia nem pinar pipa hoje, que o vento tá muito forte. Mas agora, cheipeiros em ação. Vamos pegar a linha, rapaziada. Pra quem não sabe aí o que aconteceu com a minha linha, ela acabou indo de trinca. Então a linha praticamente lisa. Vamos tá usando ela pra nós tá tentando pegar o peixão. Segurei, segurei meu camarão aí. Vambora, vambora, vambora. Me anime, hein, rapaziada. É, bora lá. Tentar pegar o peixão. Será que tem nenhum negócio pra jogar? Deixa eu ver se tem uma pedra. Tentar jogar uma pedra. Aqui, ó, minha linha com réu. Aqui, ó. Caraca, achei ela. Nossa, o sol tá atrapalhando demais, mano. Vai pro outro lado. Tá totalmente escuro. Aê. Mas eu vou tentar achar o negócio aqui com réu. Vou amarrar o réu. Quando tiver com réu pronto, eu volto com vocês, beleza? Já peço pra vocês estarem se inscrevendo no canal. Deixando o like, ativando o sininho da notificação aí. Pra nós tá... Nós tá rumo aos 600 inscritos. Falta 40 seguidores aí. Nós vai tá batendo a nossa meta. E como eu falei no vídeo passado, assim que eu bater 600 inscritos, vou tá fazendo aí um super vídeo com 20 metros de rabiola e um peixão, beleza? Acompanha. Vambora. Ah, rapaziada, acho que eu tô com o réu feito aqui. Pegamos ali um negocinho e coloco. Eu não sei. Dá pra ver que tá com uma linhazinha, tá ligado? Ô, cuidado com o meu celular, pelo amor de Deus. Parece que tá com uma linhazinha. Eu vou tentar jogar assim. O ruim é essa grade. Rapaziada, se nós não conseguir pegar agora, a gente vai descer ali, nessa ponta aqui, ó. Peraí que eu tô com medo de cair também, que esse negócio é alto. Se nós conseguir ver, se nós não conseguir pegar, nós desce nessa grade, tá ligado? E vai lá e segue. Sobe ali, ó. Cair é mais fácil, porque... Mas tem que tomar cuidado pra não tomar choque. Se nós tomar choque, ferrou, rapaziada. Ferrou mesmo. Por quê? Mas ele pode morrer. Seu celular tá escapando da minha mão. Mano, segura essa bagaça, sinceramente. Eu vou tentar dar um zoom lá. Vou tentar, rapaziada. Tá no pipa já. Eu vou tentar jogar no estirante. Ô, e tá novinho, velho. Parece que tá nozinho. Parece que ele tá rasgado, porque se você ver, ó, ali no meio dele, ó, ali no meio dele tem um... Não dá pra vocês verem aí, mas... Parece que ele tá meio enxado, sei lá. É, enxado, é. Parece que tá com rasgado atrás, aí colocaram o fita, sei lá. Pra gente ver. Não, nós conseguimos pegar, tá de boa. E ainda com a rabiola que vai vir, né? Ah, eu tô quase, rapaziada. Tem que pegar naquela ponta ali, ó, naquela... Naquela ali que tá aberta. Você tá conseguindo ver? Tá dando pra ver na câmera? Tá. Tô dando até bastante zoom pra... Mano, eu tô com medo de derrubar seu celular. Olha, quase, agora é só ir pra frente. É só ir pra frente. É, é muito difícil, rapaziada. Tá, rapaziada. Não conseguimos pegar. A gente vai ir, igual eu falei pra vocês, que pode continuar longe. A rabiola tá atrás, a linha, eu não sei se tá com linha. A gente vai tá descendo lá embaixo, na parte de baixo. Vamos tá tentando pegar. Vão, vambora, vambora. Vambora. Olha lá, rapaziada. Não, onde tá o escalador? Olha lá, o mamaco. Ave Maria. Fiz. Ó, se cair ali, já era, hein? Olha onde nós tá, rapaziada. Mano, nunca vi pra cá, rapaziada. Não, onde tá o peixão? Nós tá do lado. Não sei, não sei se tem linha. Ó, mano, ó lá. Se cair, se cair, ferrou. Vamos esperar ele chegar e bora tentar resgatar, rapaziada. Nós não sai daqui sem esse peixão, hein? Sinceramente, tamo com réu. A gente tava ali, ó. A gente tava ali em cima. Naquela antena. Agora nós tá aqui embaixo. Agora, ó, se nós não pegar agora, nós é ruim. Nós é ruim ou é? Não, nós é bom. Nós é shaperu bom. Nós vai pegar. Acompanha. Se não puder, se não puder, a gente vai ter que ir quase tomar chão. É. Acompanha. Vamo embora. Ai, rapaziada. O Pedro tava ali, atravessou. Tá aqui agora. Eu não vou pra lá nem ferrando. Vou ficar aqui sentadinho. O peixão tá ali, ó. Vamos ver. Mano, você tem que tentar pegar na rabiola. Se não... Onde fica a rabiola que nem tá vendo? Tá ali no canto. Ali, ó. Não, onde tá o pesco... Isso daí mesmo. Tem que jogar aí. Rapaziada, e tem esse arame aqui? Isso. Vai. Vai, Pedrinho. Cuidado, mano. Cuidado aí, parceiro. Tenta. Ai, rapaziada. Véi, o pipa tá caído. Tenta pegar no pescoço do pipa. Nossa, quase... Porque o pescoço do pipa tá levantado, entendeu? Tenta pegar ali no pescoço. No pescoço. Isso. Aí você tenta colocar pro lado. Ai, tá quase. Isso. Ai, passou. Rapaziada. Isso, isso. Ai, tenta jogar. Isso. Vai. Agora joga pro lado. Joga pro lado. Você tem que... Não, você tem que enganchar a linha do pescoço dele, entendeu? Vai do mesmo lado que você tá indo. E coloca pro outro lado. Isso. Isso. Desse jeito. Vai jogando pro lado. Pro lado pra trás. Pro lado pra trás. Vamos. Não tem o lado atrás. Vai. Porque você tem que embolar essa coisa em algum lugar. Senão não vai dar. Não, você vai tentar virar o pipa. Olha lá, rapaziada. Tá quase. Não vai dar. Vamos, vamos, vamos. Ai, rapaziada. Tipo, nós vamos tentar pegar pelo estirante agora. Aqui, ó. Calma aí. Deixa eu virar, porque... Isso. Ai. Vai, vai. Agora é só puxar. Pegamos, rapaziada. Calma, segura aqui. Segura aqui. Calma. Ai. Ai, rapaziada. Ai, ai. Pega a linha, pega a linha, pega a linha. Pegamos, rapaziada. Pegamos. Ave Maria. Pedrinho chepeiro. Ih. Ó a rabiola que veio, rapaziada. Ave Maria. Ô, vai soltar esse pipa. Calma aí, calma aí. Traz aí, traz aí. Ave Maria. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma aí. Ave Maria. Calma aí, rapaziada. Deixa eu... Vai, solta aí. Quebra aí a linha. Quebra aqui, ó. Vamos usar esse réu depois. Ave Maria. Ah. Achei a linha. Tá no mar. Eu acho que eu fiz merda com o réu. Mas tá bom. Ah lá, rapaziada. Puxa a linha aí. Será que veio bastante linha? Não, veio um pouquinho. Ah, mas veio. Segura o pipa. Segura o pipa, pelo amor de Deus. Que a linha é horrível. Ah, rapaziada. Peixão resgatado. Ó quem enxepou. Dá uma... Ave Maria, Pedrinho. Ave. Ó a linha que veio, rapaziada. Não, tira essa linha, mano. Tá horrível. Tá horrível. Ah, mas peixão resgatado, ó. Peixão tá meio judiado. Segura aí, segura aí, peixão. Igual o Pedro falou. Tá meio rasgado aqui atrás. Dá um... Mas... Resgatado. Dá um sorrisão. Ih, hi, hi. Ave Maria. Vamos sair daqui, rapaziada. Tô morrendo de medo de cair. E eu já finalizo o vídeo. Ave Maria. Aí, rapaziada. Peixão resgatado. Com sucesso. Nosso manupreiro resgatou. Peixão tá vico. Só tá rasgado aqui, mas tá com durex. Não tem problema nenhum. Porque nós é pobre, né? Qualquer pressão pra nós é lucro. Tá rabiolinha aqui. Colocar um pouquinho de gás. Agora ela tá com o sucesso. E é isso. Resgatado com sucesso. Espero muito que vocês tenham gostado desse resgate. Do mesmo resgate do canal. E é isso. Espero que vocês estarem deixando o like. Se inscrevendo no canal. Pra nós estar batendo. Vocês 100 inscritos aí. Quando nós bater esses 100 inscritos. Vai ter aquele super vídeo lá. De 20 metros de rabiola. É isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou.